Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí Venho agora explicando vocês aqui, o funcionamento da alavanca da Sunny 200SY215C, entendeu? Da Sunny SY215C É o seguinte, o ano dessa daqui é 2010, a máquina é muito conservada, entendeu? Queria mostrar pra vocês aqui o funcionamento da alavanca, as funções das alavancas, entendeu? Tanto da alavanca da direita quanto da esquerda, da esquerda quanto da direita, né? E as alavancas aqui dos pedais, pra andar, movimentar a roda motriz, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui na alavanca aqui, da sua direita, entendeu? Você tem aqui, ó, pra um lado e pro outro, direita e esquerda, frente e trás Aí você, na direita, você tem o braço principal Braço principal aqui, esse aqui, ó, entendeu? E a caçamba É diferente da retro, né? Entendeu? Na retro, a direita aqui É arrasto E caçamba Aqui Já é elevação, braço principal, né? E caçamba Aqui Do lado esquerdo Entendeu? Do lado esquerdo aqui tem giro E arrasto Já é diferente, entendeu? Seu lado esquerdo, na escavadeira Sunny aqui Entendeu? Na escavadeira Caterpillar Nas outras escavadeiras é tudo padrão, praticamente Só o que modifica É se você vir aí e trocar Ali no comando a mangueira Aí vai modificar Você pode botar igual a retro Normalmente, entendeu? Aí aqui, na esquerda Temos aqui o giro Esquerda, direita Entendeu? Aí, aqui a manha, ó Pra frente E pra trás É o arrasto Pra frente abre o arrasto Pra trás fecha o arrasto Arrasta esse braço ali, ó Entendeu? Esse aqui é o braço principal De elevação Dos dois pistões gêmeos, entendeu? Não tem erro, galera E mostrando pra vocês aqui também, ó Os dois pedais, né? Pedal da roda motriz do lado esquerdo Pedal da roda motriz do lado direito Do motor, né? Aí a gente tem a posição A gente sempre trabalha com esse motor Virado pra frente Entendeu? O motor é virado pra frente Esse motor não é virado pra trás, não Valeu, galera? Aí, depois eu venho aí mostrando pra vocês O painel de funcionamento Por quê? Essa máquina aqui Foi retirada a bateria Porque tem um caminhão aqui na empresa Que tá sem bateria Teve que tirar Pra botar enquanto compra a outra Valeu, galera? Aí eu mostro pra vocês O funcionamento Ela ligada Igual eu fiz com a retro Valeu? A retro tá lá parada Eu também fiz o videozinho aí Entendeu? Também tá aí no canal Só vocês procurarem Entendeu? Valeu, galera? Um abraço aí, ó Se vocês gostando aí, ó Dá aquele joinha lá Aquele like lá Não esqueça de assinar lá O sininho e notificações Valeu, galera? Um abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli E aí O sininho e notificações